Música Estamos de volta com a Esporte 10 E eu volto trazendo a goleada do River Sobre a equipe de autos 8 a 0 foi o placar Com folga na Copa do Nordeste O River realizou um amistoso Em seu centro de treinamentos O adversário foi a equipe de autos Com a bola rolando, o primeiro ataque foi das abelhas Que forçou todos os jogadores A deitarem no gramado Depois do ataque das abelhas Foi a vez do galo Atacar e marcar os gols O primeiro veio dos pés do atacante Varley Sem dar chances ao time de autos Rogério também deixa Sua marca Para fechar o primeiro tempo Com vitória Foi a vez de Fabinho bater forte E fazer 3 a 0 River O River queria mais e com a assistência De Hugo Figueiredo Varley marca o segundo gol dele na partida O quarto do galo Outra vez a bola veio da esquerda E de cuca legal O zagueiro Bruno Lopes Faz o quinto gol O River ainda teve um pênalti ao seu favor Que índio bate E joga longe da meta do goleiro Sousa Tardelli Então o atacante Lucas Bacelar Mostrou para o zagueiro índio Como marcar Ele bate cruzado Fazendo 6 a 0 Sem perder a contagem Lucas Bacelar faz mais um Agora 7 a 0 O oitavo gol Veio com o Juan Que teve apenas o trabalho De jogar a bola No fundo da meta Do time de autos Os homens todos perfeitos O time trabalhou bem Iniciou o trabalho forte Para o jogo contra o Fortaleza Então a gente está na preparação boa Em busca dos 3 pontos fora Diferente do primeiro amistoso Hoje foi mais fácil para o River Nunca mais fácil Mas o trabalho sempre é mais forte na semana Então fica mais fácil Quando chega no jogo O ataque das abelhas No início do jogo Já parecia um aviso Para a equipe de autos A equipe do River Através do ataque Ferruou Mas ferruou de verdade 8 a 0 Foi o placar final O técnico Flávio Araújo Gostou da sua equipe E o comportamento dela Dentro de campo Agora intensificar os treinos Para o jogo do próximo dia 3 Em Fortaleza Valendo pela Copa do Nordeste Entra a quarta semana Que a gente faz um jogo A cada semana Então a gente tinha que manter O ritmo De um jogo por semana Então começamos um pouco lento Mas depois melhoramos Encaixamos um bom jogo Principalmente com relação A poste de bola Já que na Arena Castelão Tem um gramado muito bom E é super importante A gente ter essa poste de bola Para descordenar o adversário E chegar à vitória Foi 8 a 0 Presidente A equipe está no caminho certo Lidera o grupo D Tem um jogo difícil Depois de amanhã Contra a equipe do Fortaleza O que nós podemos esperar Como é que está a confiança Da diretoria Para essa participação do River Na Copa do Nordeste Bom, o jogo realmente É muito difícil Os três próximos compromissos do River Tanto contra o Fortaleza Com o Ceará E também o Botafogo em casa Nós não teremos vida fácil Mas nós estamos focados Naquilo que foi planejado Lá em janeiro Dando uma condição A comissão técnica De poder estar com todo o elenco A sua disposição A partir do dia 2 Eu acho que isso facilitou O trabalho do Flávio A equipe realmente está pegando liga Também não será vida fácil Para os cearense Ou seja, eles não podem bobear Que o River Mesmo sendo o azarão da chave Pode de repente Beliscar um resultado positivo lá dentro Olha, e eu aposto Na classificação do River Porque são dois jogos Contra o Fortaleza Na terça-feira E depois na outra semana Contra o Ceará Por que eu aposto? Porque eu acredito Que o River traga Vai trazer, melhor dizendo Um resultado positivo Ou os dois Vamos apostar em um resultado positivo E o último jogo em casa Contra a equipe do Botafogo Sendo que Fortaleza e Ceará Também vão se matar Na última rodada Você acredita com isso, Flávio? O River tem grandes possibilidades Pela primeira vez Eu acho Nesses últimos anos Um time se preparou De uma forma bem diferente O River hoje Há uma diferença Muito pequena Entre o time titular E o time reserva Verdade No último jogo O Júnior Xuxa Ficou em dúvida Se poderia entrar ou não Aí você tinha a opção Tiago Marabá Que até ano passado Era ídolo Era xodó da torcida E hoje se fala até pouco Tinha o Luiz Augusto Tinha o Fabinho Ou seja O River tem várias peças E ter um elenco recheado assim E lembrando que o Tiago Dias voltou Isso Tem o Tiago Dias Se você quiser um time mais ofensivo Pode meter o Lucas lá na frente Enfim O elenco não falta E isso é muito bom pro Flávio Que é um cara experiente E tem ótimos jogadores Tem bons jogadores à sua disposição Então Se arrancar uma vitória Se arrancar um empate Lá contra o Ceará Ou contra o Fortaleza Não vai ser Surpresa nenhuma Isso Vai ser tudo fruto Vai ser tudo resultado Aliás Do planejamento que foi feito pela diretoria Lá no fim do ano passado ainda E esse planejamento, Edmar? Certo É isso aí mesmo O Flávio contratou jogadores pontuais Jogadores de total confiança dele Como o próprio Tote Luiz Augusto não foi Ele contratou Inclusive foi o próprio Presidente de Alizeu Que acabou Indicando esse jogador Paulo Paraíba hoje Ao meu ver É o jogador da referência Naquela defesa do River Enfim O River Ele tem tudo Esse grupo Na verdade O Botafogo Ele tem zero ponto Não marcou pontos até agora Mas é muito parelho É uma equipe muito parecida Por isso Não é nenhuma novidade O River chegar em Fortaleza E venceu o Fortaleza E também o Ceará Sporting Clube Como O Botafogo também Tirar pontos do Ceará No dia 4 Olha Eu não sou profeta Mas eu aposto na seguinte Jogada nessa rodada O River Vence sim A equipe do Fortaleza Ou vence ou empata Perder ou perde E o time do Botafogo Vence a equipe Do Ceará Eu ainda boto mais um ingrediente Nego Xavier Se não cair no Clássico Rei O River derruba ele Na terça-feira Se não cair no Clássico Rei Que já foi do River Não caiu no Clássico Rei Cai terça-feira É Mas dá para apostar Dá Dá sim Principalmente pelo fato De que o Fortaleza Como a gente vem sempre conversando Fortaleza Teve um melhor jogo Do que em relação ao Ceará O Fortaleza Pelo fato Do Nego Xavier Ter tido a oportunidade De fazer o que o Dado não fez Que era conhecer o gramado Teve a chance De poder avaliar Por onde sair Sair para o jogo Coisa que o Flávio Tenho certeza Que vai ter na terça-feira Ele vai Para o Vai ter que ver Como o River Vai a campo No Castelão É um jogo difícil É Mas eu acredito sim Que o River arranca Um bom resultado Lá na Arena Castelão E o Botafogo O Marcelo Vilar Precisa do resultado também Lá no Botafogo Precisa Precisa Faz uma campanha Regular no Campeonato Paraibano Tudo bem que começou depois Botafogo 13 e Campinense Largaram atrás Em número de jogos Está tendo reposição E com isso O Botafogo Precisa da vitória Contra o Ceará No Almeidão Para ainda continuar vivo Na competição Eu acredito sim Que o River arranca Um bom resultado Na Fortaleza Joga no dia 10 Contra o Ceará Também no PV Despreocupado Faz um bom resultado E no dia 18 Eu acredito até que o River Entre em campo classificado Quem derrubou o Nedo Xavier Em 2004 Foi o Flávio O Flávio era o treinador Para a Naíba Não esqueço do jogo Foi um jogo no Albertão Então vai ser um vale a pena Ver de novo Um domingo à tarde O River acabou sendo eliminado Naquela oportunidade E o Nedo era o treinador Decisão de segundo turno Agora uma coisa é certa Dizem que uma grande equipe Começa com um grande goleiro No River São quatro grandes goleiros E hoje um brilha Com a camisa número um O nome dele é Naílson Líder do grupo D O River tem em campo Um jogador que chama a atenção Pelo seu desempenho Naílson Goleiro tricolor Hoje é o homem de confiança Do time E da torcida É uma peça fundamental Na equipe Mas acho que Isso não vem só a mim Vem desde as pessoas Que trabalham aqui no River Todo mundo aqui A gente tem certeza Que é de confiança Por isso que o River Hoje está dando o que falar A gente vê nas mídias Mas continuar com a nossa humildade Os pés no chão E continuar trabalhando Para cada vez melhorar Com grandes defesas Garantindo os bons resultados Ao time tricolor Na Copa do Nordeste Ele revela qual o segredo Para ter um bom desempenho Dentro de campo Tranquilidade, né? Respeito Concentração E não só dentro de campo Mas é o que a gente trabalha A semana toda aqui Para no jogo Se Deus quiser Sempre se sair bem Naílson trabalha Ao lado de Dalton Robson e Jefferson E com o trabalho em equipe O goleiro tricolor garante Que no gol O River está bem servido O River tem quatro bons goleiros, né? Tenho certeza De quem entrar Vai dar conta do recado Da melhor maneira possível Fechar o gol No próximo dia 3 Contra a equipe do Fortaleza No retorno da Copa do Nordeste Os jogos considerados de volta Se depender do goleiro naílson O paredão vai estar pronto Para garantir as vitórias Para o time tricolor Cada jogo para nós A gente focou, né? Que é uma final para nós Quanto Fortaleza Quanto Ceará Quanto Botafogo A gente tem que Dar o nosso máximo Para trazer pontos positivos É, a galera tem os atacantes R10, W10 O Valê é o W9, não é isso? E o Nailson é o N1 É N1 N1 Grande equipe Com grande goleiro De parabéns aqui Ao Wellington Teles Que é o preparador De goleiros E está fazendo um trabalho Sensacional São quatro grandes goleiros Que realmente o Ribeiro tem É uma tranquilidade a mais, presidente? O senhor também é goleiro? Não, tenha dúvida Na realidade Nós estamos felizes Com todo o elenco Acho que Há um grande time Com o Emessa Exatamente com um grande goleiro E nós temos quatro Grandes goleiros E você vê E você vê o que é futebol O Nailson Ele estava contado Para ser o goleiro reserva Teve a oportunidade De ser colocado Em um dos jogos Fechou o gol E está aí Fazendo um grande trabalho Mostrando que tem Uma capacidade fantástica De recuperação De reflexo E de tranquilidade Acima de tudo Então nós estamos felizes Porque temos aí Quatro grandes goleiros Quem jogar Certamente Tem toda a condição De fazer E fazer bem feito Eu queria só chamar a atenção Para duas coisas Primeiro É que o Esporte Interativo Entrou em contato conosco Informando que o River Tem a melhor média De públicos Com relação a essa primeira fase Então mérito da torcida Do trabalho que vem Sendo feito também Pela diretoria Convocando o torcedor E o torcedor aceitou Esse chamado Então parabéns A torcida riverina Por esse momento Segundo É de que A chave da morte Considerava o River morto É verdade Mas na realidade O River vem O River vem surpreendendo Eu espero em Deus Que a gente com essa humildade Com esse trabalho focado A gente consiga Continuar nessa linha E quem sabe Trazer um grande resultado Nessa terça-feira Diante do Fortaleza Dá para dizer assim Gilmar Meirelles E Jota Essa é a linha Que o futebol do Piauí Agora tem que seguir Não pode mais deixar ela Sumir É E até por isso É importante Que um time como o Flamengo Que estava naquela dúvida Do campeonato piauiense Jogue E ele vai se Se empolgar Para jogar o estadual Exatamente porque Tem em vista Em 2016 Uma Copa do Nordeste Tem sido muito bom Para o River Acho que é Das equipes piauiense Foi o que melhor se preparou Mas tem sido muito bom Para o Piauí Que ganhou visibilidade É um time que tem Há 30 anos Não ganhou um título Estadual Que ficou sem torcida Mas que nos últimos anos Recuperou um pouquinho O prestígio E está ganhando E está ganhando muita visibilidade Com a Copa do Nordeste E só voltando Para o caso do Nailson Eu vou só reforçar A questão do elenco O goleiro titular Era o Daudo Ou seja Era nesse nível O Nailson Era para ser o reserva Entrou Fechou o gol No primeiro jogo E jogou bem Os outros dois também O terceiro goleiro É o Robson Que outro dia Foi o melhor jogador Do campeonato piauiense E agora tem uma joia Que é o Jefferson Ou seja A questão do elenco Num campeonato Importante Como a Copa do Nordeste E que vai ser importante Também No campeonato piauiense Faz a diferença Nesse momento Para o River A ver se isso vai continuar Pela qualidade dos atletas A gente espera E a expectativa Realmente é grande Que se mantenha Esse sucesso Na temporada do River Gilmar É por isso que a gente se empolga Há quanto tempo Que a gente não veio no osso Agora chegou o nosso filé Então eu aposto mesmo Aposto mesmo no River Aposto no Piauí Porque daí tem um detalhe Torcedor e telespectadores River e Piauí Passando para a próxima fase O campeonato piauiense Ninguém segura Verdade E havia uma desconfiança Da Liga do Nordeste Com o estado do Piauí Com relação a público Isso não existe mais O River Ele Como o Elisio frisou agora há pouco Tem a melhor média Perdendo apenas Para Se era e Fortaleza Colocaram 28 mil pessoas Na abertura do Copa do Nordeste River colocou 12 mil pessoas No primeiro jogo E praticamente Hoje no segundo Uma quarta-feira Onde em Terezinha Não tinha ninguém Quarta-feira de cinzas Grandes jogos Nas emissoras de TV Na televisão Então essa desconfiança Não existe mais Porque quando a gente Foi entrar Disse Vamos colocar lá O Piauí e o Maranel Mas caso ninguém Vem para o estádio A gente vai acabar tirando Isso não existe mais Então Eu acho que É muito importante Até também passar de fase E também o torcedor Continuar indo para os estádios Jardinha Como é que você vê Esse momento Que o futebol do Piauí vive hoje Tendo dois representantes Na Copa do Nordeste O River e o Piauí Esporte Clube Momento Que a gente Todos nós esperávamos Há muito tempo Por essa oportunidade Clubs, dirigentes E imprensa A gente clamava Por essa oportunidade Na Copa do Nordeste Veio em boa hora E nossos clubes Não estão fazendo feio Muito pelo contrário Se você colocar no viés Os nove estados da região A média de pontos Que nossos times Arrancam por rodada É superior Por exemplo Na primeira rodada O River e o Piauí arrancaram Quatro pontos Se você levar em comparação A estados como O Ceará Que só fez dois Um Ceará e Fortaleza Por causa do confronto direto A Bahia só fez Três pontos com vitória Ou seja O Bahia Vitória perdendo a rodada Enfim Leva a responsabilidade Que todos nós A partir de agora Com essa Copa do Nordeste Dá de Fazer um planejamento Mais específico Um planejamento Mais intenso Porque uma boa Copa do Nordeste Consequentemente Quissá Ganhamos a Copa do Nordeste Ganhar o River Ganhar a Copa do Nordeste O evento em calendário É internacional Uma coisa que Entra a Copa Sul-Americana Verdade O River há muito tempo Queria disputar uma competição De alto nível Como a Copa Sul-Americana Campeonato de Piauí É a mesma coisa Ganhando o estadual Você tem a Série D Fazendo um planejamento Específico de qualidade Para a Série D Você garante o calendário Até pelo menos Setembro, outubro Do ano que vem Verdade Que é a Copa do Brasil E a Série C do Brasileiro Já aumenta a cota de TV Um pouco Então já dá Esse visionamento Que é preciso Mais do que nunca Necessário e oportuno Que o nosso futebol Precisa ter É preciso que Os nossos clubes A partir de agora Com o River O Piauí na Copa do Nordeste Na Copa do Brasil Que os outros quatro E os outros que estão Na segunda divisão Ou que querem voltar Ao futebol profissional Que tenham a nova mentalidade Que abram seus olhos Que sejam profissionais Vamos só resumir Sejam profissionais Presidente Eu tenho aqui Algumas perguntas Que são fundamentais O River está fazendo Uma brilhante campanha Na Copa do Nordeste O que é que está faltando Para as grandes empresas Também chegarem A camisa do River E outra O projeto só torcedor Está dentro do esperado Com essa campanha O número de torcedores Também veio a somar Olha Na realidade Para a primeira pergunta Há uma desconfiança ainda Do mercado Com relação A resposta Que eles poderiam ter Patrocinando Um clube Do nosso estado Eu acho que Com a participação Do River E do Piauí Essas coisas Começam a serem Quebradas E isso logicamente Nós estamos plantando Um futuro Se você pegar um estado Como a Paraíba E o Ceará Que você tem Prefeitura e governo Do estado ajudando Prefeitura do Ceará É governo do Ceará Prefeitura da Paraíba E governo da Paraíba Tostando esses dois exemplos Mas quase todos Do Nordeste Têm esse apoio E nós não temos Nós estamos fazendo Milagre com aquilo Que podemos Que temos Agora Nós sonhamos Em trazer uma grande marca Nós temos um pedido Dentro de uma grande empresa De um grande banco E estamos aguardando Estamos pressionando Para que isso aconteça Se vai vir Ou não Eu acho que nós temos Um torcedor de vantagem Aquele que pode nos ajudar A segurar esse time Que é exatamente O torcedor comum Nós estamos já Numa negociação Vou para a segunda Pergunta Com o shopping De Teresina Para colocarmos um quiosque Nós já apresentamos Esse projeto Tivemos uma reunião Pedir um projeto Apresentamos o projeto Creio que até o dia 10 de março Nós tenhamos uma posição Se vamos ter ou não Um quiosque Para o sócio torcedor Dentro do shopping Entendo isso aí Vai facilitar em muito O crescimento Do torcedor Porque tem muita gente Que não sabe como acessar Não sabe acessar um computador Infelizmente é a realidade E nós vamos ter uma pessoa Trabalhando isso aí Durante o período Que o shopping estiver aberto Caso não aconteça Nós já temos um segundo plano Que é uma loja Que já está contactada Para ser um ponto fixo Do torcedor de vantagem Nós temos hoje Mais de 600 Torcedores de vantagem Já contratamos uma equipe Que vai começar a trabalhar Para resolver os problemas Mas a sua totalidade Vai ser concluída Quando tivermos um ponto fixo Para que o torcedor tenha um acesso Pronto, show de bola Flávio Meirelles Deixa eu te agradecer Participar do nosso programa hoje Despeçou esse domingo Para vir falar de futebol piauí E as portas estarão sempre abertas Flávio Eu sempre aqui À espera de um convite Sempre à disposição de você Tá certo Grande uma Silva É Esperamos né Que a gente possa ter contribuído Mais uma vez Com o futebol do nosso estado E que Realmente possamos ter Um grande ano Grandes jogos aí No futebol do piauí Neste ano Tá certo Jotinha muito obrigado Já é cadeira cativa né Jota Que possamos no próximo domingo No Dia Internacional da Mulher River e Piauí Deem bons presentes Para a torcida Bons resultados Que é isso que esperamos E o seu beijão vai para quem? Beijo para a Cristiane Beijo amor Tá certo presidente A nossa equipe embarca amanhã Para Fortaleza E o River também embarca amanhã Às sede da noite Correto? Isso Eu estarei junto Eu queria só abrir um parênteses aqui Para fazer o agradecimento A alguém que tem sido muito especial E muito generoso conosco Ao nosso Deus Obrigado Deus Tá certo Valeu O Esporte 10 de hoje fica por aqui Um abraço a todos Boa sorte ao River Boa sorte ao Piauí Para quem vem aí Os Jogos da Volta Da Copa do Nordeste Um abraço E boa semana galera Tchau 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 Tchau